O presidente da república chega a Manguape, no município paraibano de Lagoa Seca, para inaugurar cisternas de placa do programa Um Milhão de Cisternas, coordenado pela articulação do semiário. O que eu acho é que nós estamos fazendo aquilo que há muito tempo a sociedade brasileira, sobretudo os que moram nas regiões mais pobres, entendiam o que deveríamos fazer. Nós estamos começando um processo, há um sonho de construir cisternas, não importa quantos milhões, aonde for necessário construir cisternas, nós vamos fazer. Começamos agora, a sociedade está colaborando. Primeiro, com fé em Deus, o microfone na mão. Em nome do semiário e toda a articulação, tenho o prazer de dizer que vamos agradecer ao presidente da nação. Dessas cisternas de placa com oficialização, também bancos de sementes, da semente da paixão. Temos governo ajudando, assim estamos transformando em boa alimentação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto